Olá pessoal, tudo bem? Olha esse macacão 00 do Erlan, cliente nosso já há muitos anos. Esse é o top de linha da Dainese, o DR. Tem airbag, tem GPS, esse macacão pra ajustar, dá um trabalho, que ele é cheio de fio, todo certinho. Bom, é Dainese, né? Dainese é Dainese. Imagina que barato, ainda tem airbag. Ele falou ali, brinca ainda que ele tá todo remendado, quebrou clavícula, aí ele pegou covid, aí falando que os filhos dele desesperados, pai, para de pilotar, você tá com idade, ele já deu uma bronca, falou, não enche meu saco não. Vocês tão achando que eu tô morrendo, agora que eu vou pilotar mesmo, é o que eu mais amo fazer. A gente acabou dando risada, não tem jeito, motociclista é paixão. A gente tá aqui dando acabamento, tá vendo? Tá fazendo aumento aqui, né, Cici? Diminuindo. Diminuindo? Olha lá, pessoal, pra ver que não é nada combinado, eu falo groselha ao vivo. Então, diminuir pra caber aqui a calça dentro da bota, né, Cici? Pessoal, é sempre muito importante, cada caso é um caso, tá? A gente já teve problemas, então, quando a gente vê que não vai ficar legal, a gente não faz. Por quê? Às vezes a bota já tá muito rente ali. Isso aqui, gente, é um couro bovino, né? Não é uma pelica que dá pra colocar bem. Então, às vezes o motociclista acha que dá e prova que não, tá? Ficou legal. A hora que ele sai pra pilotar meia hora, começa a estrangular ali a canela dele ali, na verdade, o tornozelo, né? Prendendo sangue e tudo. Então, quando a gente não tem ali a garantia de que vai ficar no mínimo confortável, a gente prefere não fazer. Tá bom? Então, não é que a gente não queira. Ninguém quer perder dinheiro. Mas não adianta fazer ali pro motociclista, na primeira volta que ele der, começar a estrangular a perna. Tá bom? Então, você que precisa aí fazer ajuste, conta com a gente. Aumento, diminuição, restauração, pós-queda, pintura. Tá? Um abraço. Tchau. Tchau.